Já voltando para a sequência do nosso informativo e direto com a informação extremamente importante. Vamos falar aqui de processo licitatório, tá? Tem nova legislação que define inclusive normas para contratações a partir deste mês agora de abril de 2023. E partindo deste princípio, a empresa Trainer Cursos e Treinamentos, em parceria com o Poder Público e também a iniciativa privada, está capacitando agentes públicos e servidores dos demais meios que tratam justamente com estas questões das licitações. A reportagem da TV Meridional Band traz mais detalhes para você conferir. Estamos aqui com o Dr. Murilo Jacob, especialista em licitações, se assim posso dizer, né? Para falar sobre a nova lei de licitação que afeta diretamente poderes públicos de forma direta. Explica para a gente como é que funciona, a partir de quando ela passa a valer. Muito bem. Então, nós temos a lei 14.133, que ela é desde 2021 já está valendo, que é a nova lei de licitações. Lógico que ela colocou um prazo de transição, que era até agora dia 1º de abril, mas foi prorrogada pela medida provisória do governo federal até o final deste ano. Ou seja, os municípios, os estados, os agentes públicos que trabalham com licitação têm até o final deste ano para fazer a transição para a nova lei, a 14.133. Essa nova lei traz várias vantagens de referência à antiga lei, né? A lei 8.666, de 1993, ela tinha um outro conceito de licitação, uma outra época, né? A gente não tinha YouTube, a gente não tinha canais digitais, a gente não tinha essa facilidade de informação que essa nova lei já veio preparada para isso, né? Ela prevê, por exemplo, que a maioria das licitações deve ser eletrônica, e se não for eletrônica, tem que ser gravadas e transmitidas. Então, isso dá muito mais transparência, ajuda no controle social. Além disso, nós temos agora a criação do Portão Nacional de Contas Públicas, ou seja, num lugar só, você vai encontrar tudo o que você precisa de licitação. Os contratos de uma prefeitura, os licitações de determinadas prefeituras, as licitações que uma empresa ganhou e você quiser pesquisar, você vai achar tudo no mesmo lugar. Isso também contribui ao controle social. Por quê? Licitação é o desafio de comprar algo ou contratar algo com a administração para a administração prestar serviço para a sociedade. E a sociedade tem que fiscalizar, tem que cobrar isso, por isso a importância desse tema. Doutor, e fala pra gente, também essa lei trata sobre o seguro-garantia como modalidade para o cumprimento de obrigações contratuais. Como é que funciona isso? Como é que isso afeta os empresários, um todo, né? A grande novidade nesse tema que a lei trata é a possibilidade de eu trazer o seguro-garantia, o seguro-garantia onde o segurador se compromete a terminar a obra pelo contratado. Então vamos lá, a administração pública pede um seguro para construir uma escola, ok? A empresa construindo escola quebra, some, desaparece. A seguradora pode, ou em vez de pagar o prêmio para a administração, terminar a escola para a sociedade. Então, apesar disso, representar um custo maior é lógico, é um seguro muito mais caro, mas pelo outro lado a gente vai reduzir, a gente espera reduzir a quantidade de obras paradas, de obras não concluídas pela administração, que são um cenário terrível, né? Você tem uma obra que você gastou dinheiro, ela ficou parada pela metade, logo, logo ela não é mais útil, não é aproveitada, né? Então aí é muito mais difícil retomar. Então é esse seguro-garantia, ele prevê que os contratados vão ter que contratar esse seguro, ou seja, pagar mais caro por isso, mas em compensação se der errado, a chance que a seguradora vá contratar alguém para terminar a obra, a gente fica pelo menos com uma obra concluída, né? Esse é o objetivo. Doutor, essa é alguma das mudanças que a nova lei traz. Ela traz também alguns prejuízos, alguns danos para os empresários, ou a gente pode dizer que não? Vamos lá, ela traz alguns cenários que dificultam um pouquinho a vida do empresário também, né? Por exemplo, ela prevê que você pode ter contratos por prazos maiores. Então, a 8.66 falava que o prazo máximo de um contrato era 5 anos, agora você tem casos onde o contrato pode chegar a 10, 15 anos, né? Isso no mercado é uma questão delicada, porque se você tem uma empresa dominando o mercado naquele cenário durante 10, 15 anos, isso é um dificultador, né? Para o mercado como um todo. E você continua com algumas regras que não são muito boas para os particulares, para os fornecedores, ou seja, ele tem que pedir o reajuste, a reactuação, o reequilíbrio, a correção dos valores do contrato, ele tem que pedir no prazo do contrato, senão ele perdeu a chance. A lei pacifica alguns temas que não são bons, que o empresário tem que ficar muito atento para não perder dinheiro, ou correr o risco de ter uma dificuldade financeira no seu contrato, porque a lei criou alguns rigores a mais sobre isso. E isso é importante que o empresário fique, ele tenha alguém especializado no assunto também para não sofrer esses prejuízos. Queria que o senhor deixasse esse alerta aí. Com certeza. Para os empresários, especialmente, se preparem para essa nova lei. Tem várias mudanças. Tem coisas muito boas para vocês, mas tem desafios, tem que estar preparados para não correr o risco de ter um prejuízo, de ter um tropeço aí, por conta de um detalhe da lei que você não conhecia, e isso representar um prejuízo para você, uma dificuldade para você. Procure um especialista para você se preparar e estar pronto para usar a nova lei de licitações. Esse é o doutor Murilo Jacobi Fernandes, uma autoridade, justamente na atualização do processo dessa lei, conhece como ninguém, e veio à Rondônia justamente para capacitar, olha, centenas de servidores públicos que operam no seu dia a dia, justamente o processo solicitatório, mas também a iniciativa privada. Meu amigo Gessé Silva, da Treiner Cursos e Treinamentos, parabéns pela iniciativa, tá certo? E nas próximas ações, conte com a Band aí, como parceria também, para a gente propagar a informação para toda a população do estado de Rondônia.